A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto, venho aqui responder a esta pergunta que parece que uma sequela por aí trinta a responder. A resposta rápida é muito facilmente é preciso um MBA? Não, não é. Eu sou lento, como eu disse, demorei trinta anos a descobrir isto e nos próximos quatro minutos e quarenta e cinco segundos vocês vão perceber como é que eu cheguei a esta conclusão. Isto que vocês vão ver vai aparecer agora aqui é a minha vida. O labirinto que é a minha vida até agora. Desse lado aqui foi onde eu nasci aqui é onde eu estou agora. o MBA estava ali, isso tudo lá direito. Como é que eu cheguei aqui? Bem, tudo começou aqui em baixo, no meu quinto ano de torcido e eu escrevi uma composição muito engraçada a dizer que eu estava a perder o meu tempo a estudar creia que eu estava lá a fazer mais valia para as obras a trabalhar. Isto fez com o meu pai e eu estava a passar as escolas e pronto. O segundo ponto de eu ser ter alguma justiça para ser empreendedor foi, escrevi para uma revista de escola quando tinha 12 anos foi uma coisa assim felizmente a pobreza veio, descobri as raparigas e descobri a atividade. Entretanto, eu tentei seguir encaixado no sistema fazer o curso com as quais devia eu estudar, ou seja, um bom emprego subir na carreira essas coisas todas não funcionou. E então desde aí que eu tive o bichinho de que eu vou começar mas é a minha própria empresa e isto sem empregar não está com nada. No entanto, como vocês veem não há ali nada até chegar a bastante tempo. Por isso a minha ideia é eu vou fazer o MBA. O MBA quando eu tiver o MBA tenho tudo. Mais ainda venho de Portugal trabalhar cá é mau isto é crise e essas coisas todas e vou fazer daqui para fora. E então fui para a Holanda fui para a Holanda tirei o MBA aprendi marketing recursos humanos, finanças, investimento, tudo. Tudo o que o MBA me traz e pronto. Acabaram-se as desculpas. Acabaram-se as desculpas tenho mesmo de fazer, não é? Essa foi a maior lição que eu tirei do MBA que eu agora tenho mesmo de fazer. Estava sempre a puxar para a frente e nunca implementei aquilo que realmente queria. então comecei comecei a conhecer a comunidade de startups europeia terminei-me associador de um evento chamado Startup Weekend e sou embaixador de outro programa chamado Startup Weekend vi ideias espetaculares por todo o mundo e fiz a minha própria startup chamava-se Rags to Riches que eu estou pelo ano passado que era basicamente um monopólio no mundo real que era um jogo no qual excelente ideia ganhou um concurso deu-me um monte de força foi implementado falhou arredondamente porquê? porque basicamente eu não gostaria nada de jogos nunca trabalhei naquela área não tinha a equipa certa não conhecia as pessoas certas e não tinha motivação eu queria jogar o jogo mas não queria conseguir uma empresa de jogos voltando para Portugal criei um evento chamado Startup Coffee que era basicamente para conhecer as pessoas de empreendedorismo de empreendedorismo cá em Portugal neste evento eu tentei trazer tudo aquilo que aprendi de lá de fora e foi muito fundamental para chegar ao ponto ali de chegada que é a empresa que eu que eu agora estou a implementar que foi eu conheci a pessoa e foi nesse café que teve a gente da empresa chamada Oldest que era basicamente eu queria arranjar um sítio para eu trabalhar mas que não fosse cá com uma ornais porque alugá-la logo no escritório é caro e eu não tenho nem para isso logo depois de discutir muito com a ideia com a pessoa que eu conheci neste café chegámos a um passeio que é o Army&B para os escritórios de discutir esta ideia etc e por causa das minhas experiências anteriores eu descobri que eu tinha de arranjar a equipa certa a equipa certa é alguém que recebe da indústria um dos sócios alguém que sabe construir empresas outro dos sócios e uma pessoa que percebeu da parte de tecnologia um sócio que eu conheci neste café a equipa foi fundamental para implementar esta ideia implementámos o protótipo ganhámos um prémio do MIT e é nesta fase que temos agora que nos deu acesso a 100 mil euros que é agradável não é é mais que suficiente para implementar o protótipo e a verdade é que a única diferença entre ele fazer o que está aqui e entre o MBA e não ter o MBA é que eu não tinha desculpa eu podia ter feito exatamente o mesmo sem acontecer o MBA por isso a minha mensagem é se querem fazer façam agora não rejam desculpas obrigado